Cornel, em cima disso aí, eu gostei de colocar assim, porque o 190 é aquele negócio, né? Aconteceu uma coisa, meu Deus, vou ligar pro 190, né? O 190 sempre é o segundo, né? Então, o que que pode, o que que não pode, o que que deve ligar pro 190? Isso eu acho que é importante a gente sempre esclarecer pro público, né? Se está vendo algum delito, está verificando, sendo testemunha ocular de algum delito, ligue pro 190, porque você está sendo testemunha daquele fato que está acontecendo. Ah, perigo à vida, está sofrendo perigo à vida, já tenha no seu celular lá de emergência, além de outros números, a tecla 190, diz que não precisa discar o 190, mas que coloque uma tecla programada pro 190, pra ligar no tempo real, né? Não precisa nem dizer o que está acontecendo, mas é assim, ó, estou precisando de ajuda no endereço tal, que muitas vezes aconteceu assim, ó, vem aqui que eu estou precisando. Aonde? Aqui aonde? Né? Aqui aonde? Então, a gente precisa de informações básicas. O que, como, quando, onde e porquê. Então, preciso que ligue o 190 e dê aquilo que está acontecendo, né? Esteja vendo, esteja verificando, seja sendo testemunha, né? Seja de maus tratos a animais, né? A gente tem a Arlene aqui, que é bastante atuante na nossa área também. Seja de maus tratos às pessoas. Maria da Penha, principalmente. Continua. Não tem aquela do vizinho estar ouvindo acontecer e não é problema meu. Ligue. É importante se salvam vidas. O crime propriamente dito, né? O lesão corporal, tentativa de homicídio, alguma ocorrência que esteja acontecendo num bairro, né? Alguma situação de disparo de arma de fogo. Às vezes o pessoal acha que é bombinha, mas é uma percepção dela e ela vai ligar e nós vamos verificar. Chegando lá, a gente vai verificar o que é, o que não é, enfim. Dentro das prioridades. Dentro das prioridades. Às vezes a viatura também está atendendo outras coisas, né? Exatamente. A gente já... Já aconteceu de nós sairmos de uma ocorrência e atender outra. Pelo número de situações e ocorrências que foram geradas no período. E é uma situação, assim, dinâmica, Glacir. A segurança pública, ela é dinâmica. Pode não estar acontecendo nada, calmaria, nós temos que estar fazendo o planejamento para deixar a tranquilidade reinar. E é 24 horas, né? 24 horas, né? Buscando informações de uma possibilidade do acontecimento, nós temos que estar trabalhando nisso para evitar, criar a prevenção, né? E no acontecido, a gente vai avaliar o fôlego que a gente tem para o nosso orgânico, para a nossa força tática. Nós temos o grupo do Choque aqui ao lado, em Caxias do Sul. Esse apoia também. Apoia também, mas ele não tem responsabilidade territorial. Então, ele pode fazer o apoio. Nós temos planilhas de atuação do 4º Batalhão de Choque também, que nós solicitamos, muitas vezes, para o Comando Regional, né? Para fazer o link, para ele atuar, né? Ele não atua só em Farroupilha. Ele atua em Bento Gonçalves, em Caxias do Sul, nas áreas limítrofes aqui do CRP a Serra. E por não ter responsabilidade territorial, ele tem uma certa facilidade de atender várias situações ao mesmo tempo, né? Deslocamento é mais fácil. Então, é mais um apoio que é dado, né? Do próprio helicóptero, né? O Batalhão Aéreo da Brigada Militar, nós temos a base... É, somos cooperações aí nas cidades vizinhas, né? Então, eles estão fazendo também, e já aproveitam, né? Para dar aquela olhada a mais na Brigada Militar no todo, né? Que Farroupilha também faz parte disso, então, o espaço aéreo, né? Eles acabam também dando essa ênfase no nosso espaço aéreo e nos auxiliando bastante também, caso precise. Esse helicóptero está em Caxias? Ele tem a base, ele junta o aeroporto, tem a base do Batalhão de Aviação da Brigada Militar em Caxias do Sul. Eu me sinto orgulhoso de ter participado disso na IEDA, quando o helicóptero ia para outro lugar, a gente fez um pull aí, junto com o Caxias, e conseguimos segurar ele aqui. Isso foi no tempo da IEDA Cruzes. É, Caxias do Sul é uma cidade, não que as outras cidades não sejam, mas tem a sua importância hoje no contexto da serra, bastante grande, né? E não poderíamos ficar sem o batalhão aéreo ali, sem esses atendimentos de 4º BP Choque, do batalhão aéreo da Brigada Militar, né? Dentro do 190, por exemplo, uma situação assim, se isso fica dentro do 190, para um carro aqui na frente, e fica 3 horas ali com o indivíduo dentro, com o celular na mão, né? E a gente pergunta, mas está esperando alguém? Não, não, estou de boa. Você é de Farroupina? Não, não, sou de Caxias. Aí o cara fica 3 horas. Dá para ligar para o 190, é normal. 190, a guarnição vai se deslocar, né? Vai fazer a abordagem em tese mais enérgica, mais técnica, justamente para identificar o porquê aquela pessoa está ali há muito tempo, isso baseado tudo em informações do 190, né? Que não é só a ligação do Glacier para o 190 relatando essa situação. Tem todo um questionamento por parte do operador do 190 nos quesitos para ele deslocar, de fato, de direito à viatura. Ele vai te perguntar certas situações. Que placa é? Aí pega a placa do Mercosul, então a gente tem a possibilidade de buscar no sistema a localidade que é, o proprietário que é, e as condições que estão. Se é a placa antiga, já diz o município. Então já, ah, é de Santa Catarina, é do Paraná, é de outra localidade, já tem como se identificar por ali. A própria pessoa pode informar, inclusive, né? E pelo sistema a gente também consegue buscar. E hoje a facilidade é do WhatsApp, né? Tira uma foto, se for o caso. Também. O 190 também recebe o WhatsApp ou não? É só o telefone? Tem o recebimento também. Tem também, né? Isso facilita muito, né? E o que não deve ligar para o 190? Para pedir horas, Glacier, para pedir endereços. Ah, tem isso? Para dizer que situação... Ainda tem trote? Tem, tem, tem. Não, mas as pessoas estão mais tranquilas hoje. Mas é agorizado. Estão mais regradas, né? E com a situação de, praticamente, a não existência mais de orelhões, Ah, sim. Isso também diminuiu bastante, né? Sim, sim. A gente fica, né? Porque às vezes agorizada, né? Os adolescentes iam ali só para dar uma troteada, né? Sim, sim. Nos operadores do 190, o que que faziam? Ligavam, contavam uma história, diziam que estava acontecendo isso, aquilo, o outro, né? E por aí, então com a diminuição, né? Da oferta de orelhões na cidade e a utilização em uma grande escala, né? De celulares e afins, então tem diminuído mais. Tem diminuído. Mas sempre tem aquela pessoa perdida, né? Aquela pessoa não esclarecida que acaba tomando a linha do 190. Sim, é uma pena ainda. naquele período, né? Para fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, um esclarecimento, enfim. O Google tem para isso, né? É, mas o que que eu vou te dizer, né, Glacias? Tem pessoas que não acessam nem a própria internet, né? Do próprio celular. Porque o celular, de vez em quando, a gente faz alguma ligação, né? De vez em quando. É um computador de bolso, né? De vez em quando.